salve salve galera tramos e estamos de volta aqui mais uma vez no canal lebrão e aí galera faz 2015 mais um novo mod que saiu também essa eu acho que foi ontem lá no brasil mod brasil modinho é e eu segui já é uma super tatu galera plantadeira na super tatu show de bola vamos ver a descrição dela é a descrição dela aqui na loja em garagem apareceu aqui ó mais rápido aqui ó super tatu né galera é que é dois pés é que fala né é 11 mil baratinha largura 3 metros e 20 né o que quatro linhas de 45 linha não lembro não sei como é que é direito né potência não sei se necessário era o cara é o trator zinho aí de 105 cavalos né 77 que eu acho de energia de potência né energia acho que é e só isso mesmo galera o crédito aqui ó o brasil modinho galera é o seguinte a a os créditos da plantadeira de edição da plantadeira né é do e uri eduardo e talisson costa de lúcia beleza o crédito 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 de edição aí ó e é e uri eduardo e talisson costa beleza galera e tamo junto aí vamos pra tadeirinho da hora galera vamos ver aqui por cima não dá pra subir né bem vou ver se dá câmera aqui ó não tem a câmera achei que ia ter câmera de aqui ó aquela suporte aqui ó dá pra ir aqui sim mano e é mãe que ele tem alguma opção dela não tem não tem nenhuma opção não galera é bonitinha cara aí ó bem feita aí ó a galera da brasil mod aí ó muito bem feita aí galera o link dela está na inscrição beleza o link vai ser redirecionado lá para a página do flá da da brasil modinho galera lembrando vocês tem que tá com o facebook de vocês conectado quando for acessar o link tá e olha tremendo aí galera e olha vai que ela tá plantando ela não abre nessa as portas as tampa ou abre as tampa ó e não vai estar vazia e não vai estar vazia não vai mas é galera super mod pra vocês aí né mod top pra caramba super tatu galera e aí sim o link dela vai estar na inscrição beleza um vídeo bem rápido mesmo que eu vou daqui a pouco tem que começar uma live mas tem galera não esquece de deixar o like zão se inscreva no canal de compartilhar os vídeos vai ajudar pra caramba a gente o link dessa plantadeira tá na descrição pra vocês baixar vai ser direcionado para a página página do lá da brasil modinho lembrando se tem que estar conectado no facebook de vocês para poder ir direto pra páginas não vai dar que ele é um pequeno rio zine é de vocês conectar é por isso que muita gente falar mas tá acessando o link não é por causa que vocês estão conectada tá ligado gente mas tem o mod tá muito show de bola você tem uma print aqui pra tá utilizando é nós valeu gente muito obrigado mesmo até o próximo vídeo e tchau tchau fui tchau 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 t